Suponhamos que uma pessoa que é portadora de dor crônica, lombar, cefaleia, artrite, por exemplo, é analfabeta em dor, não sabe nada sobre isso e que um belo dia fica sabendo. E assim, percebe que algumas crenças sobre dor que ela tinha desde criança eram equivocadas. O que ela tem na cabeça influencia na dor que ela sente, que tratar da sua dor crônica é cuidar da sua saúde como um todo. Você vê lá no fundo do túnel uma luz que diz, essa responsabilidade de cuidar da minha dor é minha. Pois bem, essa pessoa agora tem um problema, resolver um dilema que antes ela nem percebia. Continuar na ignorância, continuar indo em médico em médico, buscando de farmácia em farmácia alguma solução para a dor, terceirizando o seu problema, o problema que é dela. Ou ela assume o protagonismo da sua recuperação. Ou seja, decide ela própria enfrentar a sua dor crônica e importar-se menos com analgésico e importar-se mais com hábitos saudáveis, fazendo enfim a sua parte. Pense nisso.